Hoje eu vou mostrar pra vocês a atualização da melhor addon de animes Tem galera, a melhor addon de animes atualizou, que no caso é a Animes Craft do Hippie E hoje, além de eu estar mostrando o update, eu vou estar ensinando vocês a jogar essa addon Até porque muitas pessoas não sabem como jogar Então bora lá, que antes de tudo, eu quero mostrar pra vocês que a addon é 100% no survival E pra você conseguir fazer os seus modos, você tem que fazer uma crafting table E aqui na crafting table, se você descer, tem essa soul table name Que ela é feita com iron e diamante e essa energia Bom, o iron e o diamante você consegue minerando E as energias você consegue derrotando personagens Pronto, ele dropou energia Na crafting table da addon, tem o craft de todos os personagens Aí ó, todos os personagens tem o seu craft Porém, o seu personagem tem evoluções Se você ficar explorando pelo mundo, pode ver que tem vários personagens Que tem uma exclamação na cabeça E no shift e clicando neles, você pega a missão Ei, tem tempo para treinar comigo? Crash, kill 1 deko Requerimentos, ano e característica e level 30 Recompensa, cabelo do deko Ou seja, se você tiver nível 30 e fazer a missão do deko Você consegue liberar o One For All Só que tem vários personagens Tipo o Goku, o Rengoku, o Whis E por aí vai Então é desse jeito que você upa na addon Gabislaw Meu Deus do céu Cara, tira essa cabeça Que cabeça? Mano, tira a cabeça de dragão Que cabeça de dragão, cara? É minha cabeça normal Ah, tá explicado porque você tem um bafo de dragão, cara Ah, para com isso Deixa eu caçar meu ovo aqui Que eu tenho que achar meu ovo Calma O que você tá fazendo? Procurando o ovo Ih, veio a linha normal Que pena Quer testar a sua sorte? Eu quero, eu quero Deixa eu ver Vamos lá Eu vou achar um, eu vou achar um Ih, acho que foi nada É, eu acho que a gente tá sem sorte Mas bom Gabis, eu te chamei pra gente estar tirando PVP Na nova versão da Animes RIP Animes Crap Sei lá, não sei Mas e aí, o que você acha? Ah, eu acho uma boa ideia Mas calma aí Shailong, eu desafio você a deixar o like escrever no canal do Crazy É É isso aí mesmo, galera Na nova atualização chegou o Shailong E com o Shailong você pode fazer vários pedidos Tipo 10 de Mishky Orb Super Saiyan God Netherite Handle Caracteres Levels E até mesmo Fúria E, bom O Shailong desafiou vocês a se inscrever no canal E deixar o seu like Mas bom, Gabis Vamos ver quem vai ser o primeiro Apertar o dropper E ver qual cor a gente vai pegar na porta Aperta o dropper Aperta o dropper Vai, aperta Tá bom, vou pegar o vermelho Ih, peguei roxo Agora é eu aqui, ó Toma Ah, é preto Ah, a cor da sua camiseta, mano É, é claro Daí é a cabeça de dragão também Mas eu vou pegar um personagem de Dragon Ball É, não peguei não, cara É Deobrando Nossa Tira essa cabeça, mano Tá muito feio, cara Ah, já que você tá pronto Eu também tô E vou usar o meu Eita, adore E aí, vamos? Rapaz, o Cura vai apanhar pro Dio Não vai, então vai Um, dois, três Valendo Lembrando, quem fazer três pontos primeiro Vence Galera Beleza, então Ih, toma Toma Essa áudio aqui Ela é feita só de esquina Eita, tô preso Eita Tô preso Olha aqui Você tá desviando O quê? É, é, o quê? Toma Eu não consegui nem me transformar, cara Olha isso Rapaz É, a gente tá Tá meio forte Eu não conseguiria usar os poderes do Cura, cara Ai, ai, você não tomou o tapa, tá vendo? Tá, mano Eu perdi Tá, um a zero pra você, Gabs Bom, Gabs Você venceu Então pode ser o primeiro a pegar o dropper Beleza, mano Ó, o sininho da sorte E foi É verde Um verde Eu vou pegar laranja, então Ah, peguei Mano, eu vou parar de tentar de rir a cor, galera Porque eu sempre erro Mas beleza Marrom E vamos ver Você perdeu Por que eu perdi? Você perdeu Você perdeu Por que? Quem perdeu? Ô Quem perdeu? Ah, eu queria saber quem tava mais forte Quem perdeu? Então, galera A atualização de Dragon Ball Essa atualização de Dragon Ball Chegou várias transformações Tipo Super Saiyajin God Blue E também o instinto superior E também o Ego E eu queria ver se o Gojo Continua sendo a personagem mais forte Então, eu acho que isso daqui vai ser perfeito Pra testar, Gabs Ó, se liga aqui, ó Outro instinto Kamehameha Você me prendeu Tá, desse jeito você não me acerta, pelo menos Meu Deus Que animação da hora Ai, você tinha me prendido Mano, que animação da hora Toma aqui Toma Toma Opa Tá, Red Tomou o Red Nossa, você tá quebrando tudo, velho Por isso que eu falei pra vir pra longe Vem, 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 vem Vem pro buraco Vem pro buraco do X1 Ah, tô indo, então Toma Expansão de domínio Expansão de domínio Eu consigo quebrar isso aqui, tá bom? Toma Ó meu teleporte aí Nossa, é mesmo, né Nossa, olha o que eu fiz com o meu pôrbio Meu Deus Tá Daqui tá porrada, hein Ah, vem na porrada Ai, meu Deus Aqui Vai tomar o Red Você vai tomar o Red Eu tô atrás de você, meu filho Ah, você tá aqui atrás? Aham Toma No soco Eu não consigo te acertar Calma, ô Essa luta tá duradoura, hein Cara, eu não consigo te acertar Por algum motivo, cara Será que é o infinito? É o infinito, eu ativei Ah, eu não consigo Que eu vou te matar, mano Mas você não me acerta Não, olha isso aqui Ah, eu fui Não Toma, toma Que é isso? Eu sou o infinito Você também não me acerta É sério? Ah, eu acertando aí Deixa eu ver, deixa eu ver Tô acertando Tô acertando No soco, tu não aguenta, tá? Eu não aguento? Então toma aqui Toma Você vai tomar esse combo agora Toma aqui Beleza Cadê você? Tô aqui em cima, rapaz Ai Desce aqui Expansão de domínio Não faz isso, não Toma o roxo Mas se você não tomar roxo agora Meu Deus, você tá tomando muito dano? Eu não vou pro escuro nem a palma Continua aqui, filho Ah, vem aqui então Nossa, tô preso Eu tô preso Ah, agora que eu fui entender esse meu ataque É combo Você não sabe usar combo Beleza No próximo você toma, hein No próximo você toma Quanto de vida você tá, amigo? Mano, eu tô com 345 Nossa, eu tô com 321 Toma Toma Ai, às vezes eu não te acerto, é verdade Mas no combo aqui você vai tomar, ali Nossa Valeu você Eu Que? Jake Dama Não Toma aí Toma Nossa Que isso? Olha o dano Tá, o Goku tá mais Tá mais apelão O Goku tá mais apelão O Goku tá mais apelão que o Gojo Ah, eu tô sem energia Tomei Nossa Que isso? Que isso? Eu vou de base Infinito Eu ativei o infinito Que batalha épica Nossa Ô, Gabs Essa foi a batalha mais épica Que eu já joguei nessa addon Verdade, mano Que batalha boa, véi Nossa Vai ser 2x0 pra você, Gabs Eu perdi, mano Ô, o Goku tá mais forte que o Gojo, mano Ó, se liga, ó Além do instinto superior Tem o Super Saiyajin 3 Que não tinha Não, o 3 tinha desde a outra update Não tinha no começo Tinha, tinha Eu não lembro Ah, porque você já tá desatualizado Mostra aí Ah, ó Mas se liga aqui, ó O Gojo, cadê o Gojo? Tem o Gojo também Que é esse aqui Boa Ó, o Gojo é muito bonito É a transformação mais bonita do Goku, na minha opinião, cara É, e aqui gasta menos que, se eu não me engano, também, né? É, aqui gasta menos que E tem o Blue, cara Uh, o Blue também é muito louco, né, mano? Bom, rapaziada Mas eu quero fazer uma pergunta De todo o universo de Dragon Ball Qual é a transformação favorita de vocês? Bom, tipo, a minha favorita É óbvio que é o Super Saiyajin 1 Que é o clássico Eu acho muito louco Mas se for das novas Eu gosto muito do God, cara E você, Gabs? E eu? Eu gosto muito Do Napa Super Saiyajin Nossa, cara Ele nem existe, mano Primeira sorte E... Toma Vermelho Minha cor favorita Então eu vou pegar azul também Só de... É, peguei laranja, cara É... Se você fazer mais um ponto Você vence Ah, não vai fazer não Eu sei jogar muito bem com esse personagem, cara Vamos lá, parei do PP, então Que é o buraco do Gojo Vamos lá Bom, Gabs Você está pronto? Eu estou mais do que pronto, amigo Só demorou, então, valendo E... Smash Nossa Minha coraminha Toma, smash aí Toma Que isso Oh, o Deco está com as animais São bonitas, hein Olha isso Tomou o Rasenga aí Ô, Gabs Eu esqueci Ah, não Da saco vida, sim E você está me levando Para debaixo da terra, mano É, meu amigo E agora? Sai Eita É, como eu vou sair? Desse jeito aqui One for all One for all, é? Então toma esse Rasenga aqui Da curama, ó Você vai errar Ah, de novo É, rapaz Batalhar aqui está difícil Ah, você me mandou para a caverna, mano Eu também estou numa caverna Nossa, a gente vai ter que sair daqui Calma aí Bom, Gabs Vamos aí, então? Bora Tá, agora eu vou tentar Chegar para a caverna Ah, de novo, mano Mas eu acho que eu estou acertando o meu combo E você? Não, não estou acertando nada, não Nossa Vai tomar aí Eu vou ter que tirar esses clones Beleza Tirei os clones Sai, clones Beleza, Gabs Eu só preciso Toma Ah, para de dar a caverna, mano Nossa, mano Que cara chato, mano Então toma aí Toma Toma Estou com 186 Vai pegar o meu combo completo Smash Toma Deu muito lano Deu muito lano Muito lano Mas não derrotou Mas você vai ser derrotado já Não, não foi isso não Ah, de novo não, mano Eu desisto Desse cara Morri Aê, boa Finalmente Um ponto, mano Que cara chato, velho E agora o Crazy vai de boa noite Para a terra Bom, tá 2x1 Ou eu posso empatar Ou o Gabs pode ganhar Então vamos para mais um PVP E dessa vez Ih, só tem duas portas Eu vou pegar azul, então O quê? Eu vou pegar azul Tem três portas, mano Ah, eu queria pegar azul Vamos ver Não, eu queria pegar amarela mesmo, cara É, bom O que você pegou? Expedita O que você pegou? Ah Vamos lutar, então? Bora, meu amigo Então vai Um, dois, três Valendo Acertei? Ah, já se você já vai se transformar Então toma também Ah, amigo Calma aí, amigo Calma aí, calma aí, calma aí, amigo Eu me transformei também Eu tô me transformando Mas tipo assim Eu tô com 20 de vida Ah, é sério? É Olha isso aqui Toma, Explosive, Wave Calma aí, toma Nossa Parece que o Bruno tem novo ataque É impressão minha, eu não sei Eu sei, mas o Vegeta tem muitos novos ataques Eu vou esperar você vir Porque é muito ruim batalhar na água Eu tô aqui, meu Deus Meu Deus, que isso? Final Flash E aí, deu dano? Não, você errou Eu errei? Então vem perto aqui de mim Vem perto aqui de mim Ah, e o complicado é que eu comecei com 20 de vida O que? Tá nublado o Vegeta falando Adeus, Tricks Ele tá falando Adeus, Tricks Para de me bater Não vou Não vou Eu quero ver o que ele vai fazer Tá Tá dando dano? É o ataque que ele se mata na saca Majin Dá dano? Que isso? Você já foi derrotado Eu tava com 20 de vida, lembra que eu falei, amigo? Nossa Olha isso Eu tô tomando muito dano também Eu acho que eu vou ser derrotado Você vai Porque é aquele ataque que ele usa contra o Majin Buu, sabe? Aham Nossa, olha isso Não fui derrotado Estou aqui, ó Sem moda nenhum Tá bom? Tá vendo? Porque vamos fazer uma batalha melhor Você ganhou essa Ele tem ataque novo, olha aqui Ele tem o Hakai Blast Ó, ó, ó Se liga Calma, ó Você ganhou essa batalha Eu, a Jimmy tá derrota Mas vamos fazer uma última batalha? Qual? Vamos, vamos Deixa eu só me resetar então Bom, eu já vou começar com força máxima então Toma Eu também Já vou começar com força máxima, cara Eu já usei aqui minha transformação mais forte Eu também Instinto superior versus ego superior Quem vence, hein? Cara, eu acho que o instinto ganha Mas esse daqui tem o Hakai Eu quero ver o Hakai Toma, Hakai Ah, beleza então Tá valendo? Ô, nossa É muito forte É muito forte É muito forte É muito forte Muito forte Muito forte Toma Ah, olha isso, mano Eu vou tomar muito dano, eu acho É o combozinho do Goku, né, cara? Eu não tomei nada de dano Toma aí É sério? Aham Mano, você dá muito dano Muito dano O Vegeta é o cara mais forte Eu não to tomando nada de dano Vai bater O Vegeta é o mais forte O Vegeta é o mais forte Tá desviando? Toma Toma Nossa, mas o Hakai é muito tempo Gasta muita energia Gálic Gol Mas também é muito poderoso, véi Hakai Deu certo Deu certo É uma estratégia Eu só tava Deixa eu te mostrar uma coisa Deixa eu te mostrar uma coisa Calma aí Dá um pro Vegeta aí Ó, pode se transformar aí no Goku Do instinto superior Só te mostrar isso aqui, cara Tá bom Estou transformado aqui, cara Ó, se liga Tá vendo sua vida? Aham Agora olha o Tano Calma Nossa, é muito É muito, é muito, é muito Nossa, é muito, muito Eu queria ver se o Goku Do instinto superior tem ataque novo Ele tem o Ultra Kamehameha do instinto Que tem uma animaçãozinha Eu não sei se você consegue ver ela Consigo Toma aí, eu te acertando aí, ó E aí, na hora? Ela tá bugada Ela não dá dano, ó Eu não tomei unge, não Nossa, bom Aí, hip, sabemos o que você pode arrumar Mas, bom, galera Essa daqui é a melhor Adam de animes E, bom A minha nota pra essa Adam É sempre nota 10 E aí, Gabs Qual nota você dá, mano? A minha nota? Se adicionar meu modo é 10 Se não adicionar é... Não, é nota 9, na real Porque tá faltando duas coisas Arrumar o ataque do Goku Que não tá dando dano E colocar o meu modo E, bom Vocês que estão assistindo esse vídeo Comentem a nota de vocês Comentem a nota de vocês